Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a gente já passando um pouquinho do horário, agora são mais de 11 horas e 25 minutos, mas eu quero agradecer a você que está aqui junto conosco através da TV SB Notícias. Olha, a gente levando sempre prestação de serviço, informação para você que está aí na sua casa, está aí no isolamento e a gente aí trabalhando para levar aqui a informação para você, tá? Olha, vamos lá, você pode participar comigo pelo WhatsApp que é o 997-8244-26, hoje é 25 de março de 2020, hoje é quarta-feira, é o Nilson Araújo a partir de agora. Minha gente, fique à vontade para você participar, vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Olha, essa pandemia do Covid-19, a preocupação de muitos brasileiros e a gente aqui, precisamente em Santa Bárbara do Oeste, uma preocupação também com a nossa cidade. Por isso que nós fomos buscar conhecimento, informações para levar para você aí na sua casa, no seu trabalho, você que está aí trabalhando na sua casa. A Rádio Brasil ontem, inclusive, ela fez uma entrevista exclusiva na segunda edição do Jornal da Brasil, que está indo ao ar às 18 horas pelo AM 690. Nós entrevistamos ontem o presidente do Hospital Santa Bárbara, aparecido Donizete Leite, e também o diretor clínico, o doutor Edson Soares Bezerra. Algumas questões foram levantadas em relação ao suporte que o hospital está oferecendo a funcionários e pacientes e as medidas que já foram tomadas devido a esta pandemia do Covid-19. Bom, a partir de agora, você vai acompanhar comigo essa entrevista, que eu tenho certeza que vai servir de esclarecimentos aí à população. Agradecer desde já a participação aqui do presidente do Hospital Santa Bárbara, o Donizete Leite, também do diretor clínico, doutor Edson Soares Bezerra. Então, a partir de agora, você, internauta, vai acompanhar comigo essa entrevista e as medidas que foram tomadas e ainda vão ser tomadas relacionadas à saúde ao atendimento do Hospital Santa Bárbara aqui na nossa cidade. Leitos de UTI, se hospital, se a cidade está preparada para o surgimento de algum caso positivo aqui na cidade, equipamentos, tudo isso, a partir de agora, nesta entrevista. Quem esteve comigo foi também o comentarista Paulo Delbu. Vamos à entrevista. Na entrevista foi perguntado quais foram as medidas tomadas para a precaução do coronavírus dentro do Hospital Santa Bárbara. O presidente aparecido, Donizete Leite, disse o seguinte. O Nilson, a princípio, a diretoria aqui criou uma comissão específica para o Covid-19. Essa comissão, ela vai organizar com instruções, métodos para a utilização dos EPIs, quem vai usar, quem não vai usar. Até porque, nesse momento, nós estamos, de certa forma, tranquilos, porque ainda os casos que se dizem em Santa Bárbara ainda são suspeitos e nenhum ainda positivo. Então, nós estamos tomando esse cuidado. Essa comissão está vendo todas as adequações que nós precisamos ter para atender o paciente que venha a ser acometido por essa moléstia. E a gente está caminhando nisso. Graças a Deus, a gente está tranquilo, é lógico. Todo mundo preocupado, até porque a gente não sabe o volume que vem se manifestar em Santa Bárbara. Seguindo com a entrevista, o comentarista Paulo Delbu questionou o diretor do hospital se hoje teria vaga na UTI caso surgisse algum caso do Covid-19 e se tem já algum caso confirmado em Santa Bárbara do Oeste. Doutor, a pergunta que eu fiz para o Leite é isso, é números um pouquinho. A gente sabe que o hospital, como eu falei para o Leite, o hospital Santa Bárbara é parceiro da saúde do município, correto? A responsabilidade da gestão é toda do município, da saúde do município. O hospital é um parceiro. E a grande preocupação nossa, e hoje que falam, o governo que faz São Paulo, está fazendo, a capital, outras cidades, é o aumento no número de UTI. Hoje, o hospital tem quantas UTI? O Leite falou que temos oito vagas SUS aí. Dessas oito vagas, se nós tivéssemos um caso hoje, nós teríamos vaga para atender ou não? Sim, exatamente, a gente tem sim. A questão toda é o seguinte, desculpa, eu não sei se eu estou falando com o Nilson ou com o Paulo. Paulo, agora o Paulo perguntou. Ah, Paulo, tudo bom? Tudo. É assim, Paulo, veja só, a gente tem que entender que quando a gente está falando do Covid, é evidente que a gente se preocupa muito com os casos mais graves, os casos que vão para a UTI, que vão necessitar de ventilação mecânica, e existe um cálculo que é feito para isso baseado na população que a gente tem, tá? Então, a grosso modo, se a gente considerar que a gente tem aqui uma população perto de 200 mil habitantes e considerando as curvas de crescimento da epidemia que a gente tem observado fora do Brasil e no Brasil em algumas situações, a gente precisaria ir para atender, considerando somente a população de Santa Bárbara, alguma coisa aí perto de 20, 25 leitos de UTI, você entendeu? É evidente que, assim, o que a gente tem hoje, a gente tem 8 leitos de UTIs habilitados pelo SUS, só que a gente tem mais 2 leitos que rapidamente a gente consegue converter, caso haja necessidade. Então, a gente chega em 10 leitos, tá certo? Certo. Além disso, o hospital hoje, ele tem respiradores, tem uma estrutura que a gente consegue rapidamente ampliar essa quantidade de leitos, tá? A Secretaria de Saúde do Estado, não só aqui para a Santa Casa de Santa Bárbara, mas para todos os outros municípios da região, ela pediu uma lista de materiais, porque ela mapeou todas as cidades e disse assim, olha, para Santa Bárbara, quantos leitos eu preciso ampliar? Eu preciso ampliar em 10 leitos, para a gente chegar em 20, 25 leitos. Que isso, Paulo, é no pior dos cenários, você entendeu? Na pior situação aí, se a gente se comportar com aquelas coisas parecidas com a UTI. Ainda sobre os leitos de UTI, o diretor do hospital, Edson Soares Bizerra, disse, se o SUS, Sistema Único de Saúde, não habilitar os leitos, os recursos para operação e manutenção não vêm, e que os leitos são distribuídos no Estado. O que o governo do Estado vai fazer é dar uma resposta, porque o município já vinha solicitando há muito tempo, entendeu? Então, não é de hoje que a Secretaria de Saúde do município e que o próprio hospital solicita a ampliação de leitos de UTI. Só para eu explicar como é que funciona. Se você me permitir, esse é a parte, né? É assim, o leito de UTI, eu posso construir 10, 15, 20 leitos dentro da UTI, dentro do hospital. Hoje, certo? Se você constrói esse leito, equipe e tudo, e o SUS não habilita o leito, ele não credencia esse leito, esse leito, ele entra numa situação de insolvência. Ou seja, você pode até colocar o paciente ali, mas o SUS não te repassa. Então, qual era o dilema que o município vivia? É que o Estado, ele nem sempre habilita os leitos no lugar onde você mora. Então, qual era a... eu estou falando antes da situação do Covid, tá? Por favor. Correto. Então, qual era o que eles colocavam? Olha, dentro do Estado existe uma quantidade de leitos de UTI que é suficiente para essa população. Só que dentro do município de Santa Bárbara não estavam todos os leitos que os munícipes de Santa Bárbara precisavam. A diretoria do hospital voltou a confirmar com o nosso comentarista Paulo Delbu que não tem nenhum paciente com coronavírus. E que sim, há dois casos isolados dentro do Hospital Santa Bárbara. E que a demora do resultado pode levar dias, devido à grande demanda. Doutor, é só... Hoje, tem algum paciente internado no Hospital Santa Bárbara com suspeita de coronavírus? Internado? Temos pacientes com suspeita de doença respiratória, sim. Esses pacientes estão em isolamento respiratório, tá certo? Quantos são? Um na clínica e outro na ala pediátrica. Dois. Isso, exatamente. E aí, esses pacientes, isso é importante ficar claro, viu Paulo? Como os testes, eles são todos centralizados no laboratório Adolf Lutz, tá? Esses testes, por conta da grande demanda... Demoram. Eles demoram em torno de 10 a 15 dias. Eu até fiz uma consulta hoje, eu tava aqui no hospital, consultando alguns laboratórios particulares, os caras não têm, né? Se você tiver um milhão de dólares, você não vai conseguir comprar, porque não tem, tá faltando matéria-prima. Então, onde tem, esses testes estão demorando mais ou menos em torno disso. O diretor clínico do Hospital Santa Bárbara, doutor Edson Soares Bezerra, confirmou que o hospital hoje tem entre 17 e 18 aparelhos respiratórios. Reforçando, quantos aparelhos respiratórios existem aqui no hospital? Então, hoje, 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 aqui dentro do hospital a gente tem, acho que 17 ou 18, né? Sobre a proteção de seus colaboradores e equipamentos disponíveis, o diretor do hospital ressaltou sobre a comissão que foi formada para ficar atento a estas situações. Como eu te falei, a gente, desde a semana passada, a gente formou essa comissão só pra gente tratar da questão do Covid, né? Foi uma comissão que foi formada a partir da diretoria executiva. A gente juntou profissionais da área médica, do almoxarifado, farmácia, o pessoal da CCIH, que é a Comissão de Controle Hospitalar, pra gente, primeiro, fazer uma contagem do que a gente tinha em estoque, do ponto de vista de equipamentos, de proteção individual, Máscara, gorro, luva, né? E pra prover isso pros funcionários, tá certo? Existe, Nilson, um escalonamento do que que você usa. Por exemplo, a paramentação mais completa, você entrega pra funcionário que vai ter contato direto com o paciente, entendeu? Então, o médico que vai entubar, a enfermeira que vai mexer com secreção, ela tem que ter aquela paramentação completa, que é o que vocês devem ter visto na TV ou em algum desses vídeos que circulam aí na internet. A depender do nível de exposição, esses materiais, eles podem ficar mais simples ou mais complexos, tá certo? Então, por exemplo, um funcionário que tá na recepção, por exemplo, do hospital, é uma copeira que não entra diretamente dentro do quarto, tá? Ela tem uma paramentação distinta. Então, a gente utilizou das referências que a gente tem da Anvisa, da Secretaria de Saúde do Estado e a gente montou um protocolo, que ele é baseado nessas referências, em que a gente diz, pra cada nível de exposição, quais são os equipamentos e os EPIs que estão adequados. Existe um profissional da segurança do trabalho, que ele tá aqui com a gente todo o tempo monitorando isso. E não é só a questão do EPI, é também a qualidade deles, né? Porque hoje a gente tem que ter uma segunda preocupação. Porque no mercado, hoje, vocês devem saber disso, estão até denunciando isso, tem muito material que não é de qualidade adequada. Então, a outra preocupação que você tem que ter, né? Porque não adianta você comprar uma máscara que não filtra, um shield face que não protege. Então, a gente tá tendo essa preocupação. Mas, hoje, o provimento dos EPIs pra esses profissionais, ele tá adequado, sim, às demandas que a gente tem no momento e o que tá por vir. Tá aí o diretor clínico do Hospital Santa Bárbara falando das condições relacionadas e as medidas do Covid-19 aqui na cidade. Também falando aí sobre as medidas que já estão sendo tomadas aos funcionários, ao seu grupo de colaboradores. E o pessoal tá questionando, né? Até nós temos aqui... Olha aí, a situação aqui da... É a Gislaine, é isso? A Gislaine Mendonça, ela tá falando assim... Bom dia, Nilson, a todos. Não tem vaga. Desce pra mim mais um pouquinho aqui, ô Gislaine. Comentário da Gislaine. Não tem vaga de quarto no hospital. Minha sogra está há três dias internada no PS, respirando com aparelhos. E está na espera de uma vaga de um quarto no hospital. Que o diretor tem pra nos responder, né? Tá aí. É aquela situação, né? A Santa Bárbara do Oeste, arredondando, como disse o diretor, temos 10 leitos de UTI, né? Que é pouco. Que é pouquíssimo, gente. O que você vai fazer com 10 leitos de UTI numa cidade que tem aí 200 mil habitantes? Era pra ter, no mínimo, 40 leitos de UTI, né? São 20 leitos a cada 100 mil habitantes, né? Então, você vê uma situação desta, né? Hoje, praticamente, a pessoa que está lá internada num PS, está lá precisando de uma transferência, aí não tem. Agora, no caso da situação do coronavírus, eles, né? Os diretores, o diretor e o presidente garantiu. Se caso confirmar um caso positivo, eles vão se desdobrar lá e vai ter que ter esse leito de UTI. Agora, também, a gente sabe que os nossos governantes, né? Os nossos governantes têm que intermediar o seguinte, tem que ter uma força política, por quê? Não adianta, também, o hospital, de repente, colocar lá 20 leitos, 25, né? Construir ali, instalar 25 leitos de UTI no hospital, tá? E se, de repente, também, o Estado não registrar estes leitos aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Porque, se não contabilizar, não registrar, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Porque o hospital, né? O repasse não vai ser feito por hospital, né? O governo não vai pagar, não vai repassar o dinheiro. E aí, quem que vai bancar estes leitos? Então, você vê que há uma dificuldade muito grande, principalmente na força política, para que os nossos governantes trabalhem em prol, para que os leitos sejam instalados, mas que seja dada a manutenção nesses leitos de UTI. É por isso que acontece isso. Você vê aí, são 8, 10 leitos de UTI aqui no município, pelo SUS, hoje, praticamente, todos lotados. E aí, quando a pessoa precisa, fica na espera, como diz aí a nossa internauta. Então, é lamentável. Eu estou torcendo, né? A gente, todo dia, a gente fala aqui. Eu torço para que não tenha nenhum caso positivo do corona aqui em Santa Bárbara, só suspeitos, né? Porque isso pode prejudicar muito toda a logística. e a gente fica até com a situação de um pensamento em que até que ponto pode chegar a saúde no município e no estado, né? Para vocês verem. Bom, vamos voltar aqui falando, dando dicas para você, falando das prevenções, o pessoal mostra aí dados, a gente está sempre falando dos casos. Falamos e batemos o pé aqui. Tomara que não tenha nenhum caso aqui em Santa Bárbara do Oeste positivo. Mas, para isso, a gente também tem que se prevenir. E prevenir é o melhor remédio. Disso você pode ter certeza. Pessoal, eu conversei com a biomédica Priscila Bortoloso, que é aqui do Laboratório de Clínicas de Análise Caprilab, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ontem, inclusive, ela cedeu entrevista ao programa Empresário em Destaque com o Anderson Junck. Uma entrevista riquíssima de conteúdo e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Você pode ir lá no podcast, também na Rádio Brasil, sbo.com.br ou através da página do Facebook do portal SB Notícias. Mas, eu conversei com ela hoje pela manhã e ela traz aqui dicas, né? Como se prevenir do coronavírus. Ela falou também dos sintomas, como evitar essa doença, né? Como evitar para que essa doença não se manifeste. Vamos acompanhar junto comigo, então? A Priscila Bortoloso, biomédica, falou aqui no Jornal da TV SB Notícias. Põe no ar a reportagem, põe no ar a entrevista. Então, é um vírus que já teve aí anteriormente e voltou a aparecer. Os sintomas dele é o de uma gripe, de uma gripe comum, como tosse, coriza, febre, mal-estar, dores no corpo. Muitas pessoas, Nilson, vão ter o vírus, vão adquirir esse vírus e não vão nem perceber. Vai ser praticamente assintomático. Outras já vão sentir mais esses sintomas que eu te falei. Alguns vão ser diagnosticados e nem todo mundo vai ser hospitalizado. Vai ter complicações graves, como está sendo passado na mídia, né? O que é muito importante é a gente fazer a higienização correta das mãos. Lavar quando a gente estiver em casa com água e sabão. Não precisa ficar todo momento usando o álcool gel, até porque está difícil de achar, está difícil de comprar o álcool gel. Então, fazer uma boa higienização. Não usar, nesse período, pulseiras e relógio que dificultam um pouco a higienização. Lavar as mãos corretamente. Trocar, se ficar enxugando em toalha de pano, trocar essas toalhas com frequência. Não deixar ela por um período muito grande. O ideal, nesse período, seria aquelas toalhas de papel, né? Que você usa e joga fora. Olha, dentro de casa, tomar cuidado com os idosos, porque às vezes a gente sai, volta. Então, assim, usar, se alguém tiver com algum sintoma de resfriado, usar máscara. Se for cozinhar, né? Se for a pessoa que cozinha em casa, sempre de máscara. Fazer a higienização correta das mãos. Então, todos esses cuidados são muito importantes. A máscara, essa máscara que a gente utiliza, ela é mais para uma proteção. Mas ela não, não, não quer dizer que a pessoa não vai adquirir. Não é 100%. Não, não é 100% porque ela é fina. A máscara realmente que funciona é uma máscara que tem uma camada de filtração grande. E essas estão sendo utilizadas em hospitais. Mas a máscara comum, ela ajuda, sim, o vírus no ar, no ambiente. Agora, se uma pessoa tossir, espirrar próximo de você, não quer dizer que você, com a máscara, não vai estar adquirindo, pegando esse vírus, tá? E a luva, como é que faz? A pessoa usa a luva, já se sente protegido, né? Pode ser até o inverso, né? É, exatamente. A luva é uma falsa ilusão de proteção. Porque a pessoa, ela pega em tudo, né? Com a luva e fica, permanece com aquela luva por muito tempo. O correto é utilizar, não utilizar a luva e lavar as mãos com frequência. Porque a pessoa que tá de luva, ela não troca essa luva com frequência. E ela acaba colocando a mão no rosto, a mão nas mucosas e é onde tem a absorção e a contaminação. Então, a luva não quer dizer que a pessoa tá sendo protegida. Pelo contrário, às vezes ela fica um período muito prolongado. Com a luva, não troca. E se ela tivesse sem a luva, ela teria higienizado essa mão com mais frequência. É, Nilson, entre os sintomas do corona, tem a falta de ar. Então, o que é recomendado? É, se tiver só com a tosse, com um pico febril, com uma febre de até 38 graus, manter em casa. Não procurar um pronto-socorro, uma unidade de atendimento. Agora, se ela começar com falta de ar e isso for se agravando, daí sim é necessário ir a um pronto-socorro, a uma unidade de atendimento. Caso contrário, melhor lugar pra ela ficar e permanecer é em casa. Em casa e isolado, né? Com certeza. Em casa e isolado, a roupa de cama dela, ela mesmo pode fazer a troca. Utilizando o banheiro, ao terminar, ela passar um álcool, higienizar o banheiro, vaso sanitário, descarga, o lavatório, pra que outras pessoas ao entrar não se contaminem. Então, a prevenção já começa dentro de casa. Bom, começa dentro de casa e a pessoa que de repente tá na rua, foi na padaria, foi ao supermercado ou voltou do trabalho, já tem que tirar o sapato ali fora mesmo? É, o ideal, né? O que é preconizado é que ela retire esse sapato, não entre pra dentro de casa com esse sapato. E também, se conseguir, né? Se for casa, dá pra fazer isso, tirar a roupa na porta e já levar direto pra lavanderia pra ser lavada. As pessoas que moram em apartamento, que moram com outros indivíduos, não conseguem fazer isso. Então, retire os sapatos na porta. O sapato é fundamental ser retirado na porta. E vá direto pra lavanderia ou pro banheiro, tira a sua roupa, enrola tudo e já coloca pra ser lavada. Essa roupa tem que ser lavada, tá? Não resolve muito deixar ela tomando um ventinho, tomando um arzinho, que ali pode estar contaminando o ambiente. Então, o ideal é água e sabão na roupa. Esse vírus, Nilson, ele não tá vinculado a animais, tá? Então, assim, os animais, eles não transmitem o vírus, tá? E eles não pegam o vírus. Então, no animal, ele está realmente imune. Então, no animal, a gente pode ficar tranquilo. Que nem você falou, se o animal sair de casa, for andar na rua, o ideal é só limpar as patinhas dele ao chegar, pra que ele não traga para os humanos, né? Mas pros animais não tem problema nenhum. Tá certo. Priscila, eu quero agradecer aqui a sua participação. É, Nilson, eu só gostaria de colocar mais um ponto, né? Eu que sou de laboratório de análises clínicas, é que muita gente tá procurando, né? Tá com alguns sintomas e tá procurando os laboratórios privados, tá procurando os hospitais pra fazer o teste. O teste, no momento, ele está sendo limitado somente para pessoas internadas e no leito de UTI, tá? Por quê? Porque como teve um surto, né? Como foi muito grande os números de caso, a indústria ainda não teve tempo de produzir uma quantidade de kit suficiente. Então, vai estar chegando para os laboratórios, provavelmente na primeira ou na segunda quinzena de abril, esses testes. Então, hoje a gente não tá conseguindo fazer porque não tem. Os kits que estão sendo produzidos, eles estão sendo direcionados exclusivamente para os hospitais. Então, é uma informação útil porque muita gente tá ligando nos laboratórios, não estão encontrando ou eles estão indo no pronto atendimento e não tá sendo feito o exame. Então, não está sendo feito por esse motivo. Os kits que tem, eles estão direcionando para as pessoas internadas em leito de UTI. Tá aí a biomédica Priscila Bortoloso, do Laboratório de Clínicas de Análise Caprilab. Muito obrigado, viu Priscila, por essa entrevista. Tenho certeza que ajudou muita gente. Pessoal, olha, qualquer dúvida, né? Hoje nós vamos ter o programa Momento Saúde, às 4 horas da tarde, com a apresentação do Carlinhos Sartori. Então, 4 horas da tarde, para você que tem dúvidas relacionadas à saúde, ao Hospital Santa Bárbara, a gente viu aí que o pessoal começou a comentar sobre as vagas de UTI, sobre os leitos de UTI. Então, hoje, 4 da tarde, o doutor Edson Soares Bezerra vai estar aqui ao vivo nos estúdios da TV SB Notícias, no programa Momento Saúde. Então, convido você para acompanhar, 4 horas da tarde, essa entrevista, onde você poderá interagir e também fazer suas perguntas e tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, 4 horas da tarde, tem Momento Saúde com Carlinhos Sartori, ao vivo, aqui na TV SB Notícias. E eu vou ficando por aqui. Amanhã temos um encontro marcado. Ah, sim, o nosso programa, o nosso jornal. Lembrando que você pode acompanhar também tudo no podcast da Rádio Brasil, as entrevistas, rádio brasil sbo.com.br, através da nossa página aqui no Facebook do portal SB Notícias e outras informações também durante a programação da Brasil AM 690. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Ótima quarta-feira a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho